Bom dia, quinto ano, tudo bem? Mais uma videoaula para vocês e da sua vez de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre gênero textual e biografia. Faremos os exercícios da página 163, 17 e 17. E depois, lá no finalzinho do livro, faremos a 238 e a 239. Bom, vocês lembram lá no conversinho da Unidade 3, quando nós iniciamos essa unidade, nós falamos sobre a Carmen Miranda, vocês lembram? Lemos o texto, fizemos a interpretação e até colocou a música para vocês, se vocês acharam de ler a música dela, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre o que é esse gênero textual, biografia. Eu sei também que vocês fizeram um procedimento, né? Escolheram aí uma personalidade brasileira para estar realizando uma biografia da personagem que vocês escolheram. Primeiro, eu vou começar abrindo um testinho. Eu peço por gentileza que vocês abram na página 1903, que eu vou ler com vocês, tá bom? O texto se chama Talento de Menino. Vamos lá? Era uma noite de inverno, no distante ano de 1756. Ana Maria deu a luz ao seu sétimo filho, Joanes Cristomus Vangnus Teópolos Monsen. Tão feliz quanto ela e Leopoldo, estava na Unéus, de apenas quatro anos, a única filha do casal, que sobreviveu para dar boas-vindas ao menino. Era uma época de muitas epidemias e poucos remédios. Era grande o número de crianças que não chegavam à vida adulta. Desde cedo, chamava a atenção o grande par de olhos cinzas azulados de moça. Ainda maior do que eles, era a curiosidade com que exploravam incansáveis cada canto da casa. Um mundo de violinos, violoncelos, clarinetas e partituras musicais. Com três anos, já era a aula ver o quétimo lugar, a não ser quando o Nanner tocava aulas de cravo com o pai. Mozart deixava o que estivesse fazendo para ouvir a irmã tocar. Certa tarde, ao entrar em casa, Leopoldo escutou a música que ensinaram dias antes para a filha. Seguiu a melodia e qual não foi a sua surpresa? Encontrou Mozart tocando as teclas do cravo na ponta dos pés. O apetite de Mozart pela música não parava de crescer. Mesmo quando ele brincava com a irmã, sempre dava um jeito de incluir algum instrumento que pudesse tocar. Foi com grande emoção que Leopoldo viu o filho aprender, em menos de meia hora, a sua primeira peça ao piano. O relógio da sala marcava nove e meia da noite. E apenas três dias separaram Mozart do seu quinto aniversário. A habilidade musical do menino chamava a atenção de todos, principalmente depois de certa tarde em que alguns músicos amigos de Leopoldo visitaram sua casa. Não havia um deles que não achasse graça no garoto, que mal sabia escrever, rabiscando partituras com uma longa caneta de pele. Diante de olhos incrédulos, Mozart produziu, entre manchas e garranchas, as primeiras notas de um conceito. Durante semanas bem tarde, ele deixaria clara sua vocação para compor e para escrever algumas novas peças curtas para o grau. E, por um tempo, não era mais privilégio da família e de alguns músicos ouvir moça do cantar. Aos seis anos, ele já dominava o violino com tamanha perfeição, que era possível vê-lo se apresentar em público como solista. Leopoldo sabia que o dom do filho, embora extraordinário, precisava ser desenvolvido. Por isso, ele investia cada vez mais na educação dele. Nessa época, Leopoldo decidiu que era o momento de apresentar Mozart para além das fronteiras de Salvador. Para isso, contou com a generosidade de seu patrão. O príncipe a serviço se desmundo, dispensou Leopoldo de suas obrigações da corte e ainda lhe ofereceu um pouco de dinheiro para ajudar com as despesas da viagem. Experiente viajante que era, Leopoldo planejou tudo nos mínimos detalhes. Mas, tivesse ele sucesso, haveria de ganhar muito dinheiro com as exibições do filho. Era esta a ambição que cultivava, quando se preparava para deixar a cidade. Um anseio ameaçado por apenas uma incerteza. Saberiam os nobres e as famílias ricas da Europa reconhecer o talento de Mozart? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês que existem dois tipos de textos biográficos. Existe um que é escrito em primeira pessoa, quando eu falo de mim mesma, quando eu conto a minha história. E existe outro tipo que é quando eu conheço a história de alguém e conto para o outro. Então, este texto não é escrito em terceira pessoa. Este texto aqui que eu acabo de ler, foi escrito em primeira ou terceira pessoa? E aquele texto que nós vimos lá no comecinho da unidade, da Carmen Miranda, foi escrito em primeira ou terceira pessoa? Vamos lembrar? Pessoal, na mesma página do texto que a professora Carol Sabalento, página 7 e 14, tem uma atividadezinha letra B. Circule no trecho a seguir as palavras que podem confirmar a sua resposta. Como que a gente vai identificar qual pessoa está sendo dita no texto, tá bom? Então, vamos lá. Então, como que a gente vai identificar qual pessoa está estrechindo o texto? Se está na primeira pessoa ou se está na terceira pessoa? Quais palavrinhas aqui nós podemos grifar que identifica isso? Olha, quando a gente fala vê-lo, eu estou falando de ver uma outra pessoa. Então, está na terceira pessoa. Quando fala os nomes de Mozart e de Nader e quando fala de sua irmã, estou falando dela, de uma outra pessoa. Então, está indicando que o texto está na terceira pessoa, nesse trechinho aqui, tá bom? Pessoal, aqui vamos lá. Põe comigo na página 116 do livro, onde a gente vê as características de um texto biográfico, tá bom? Então, vamos lá. Ele dá informação sobre a vida de alguém. Então, no texto biográfico, a gente vai sempre falar de uma outra pessoa, tá bom? E ele sempre é escrito na terceira pessoa, porque a gente está contando sobre a vida de alguém. Então, a gente tem que falar do outro, tá certo? Segue também uma ordem cronológica, desde o nascimento até os dias atuais daquilo que ele foi pesquisar. O autor, ele deve fazer uma pesquisa profunda para conhecer de quem ele quer escrever e levar pelo danotar os fatos mais importantes e relevantes. Então, pessoal, hoje foi a nossa aula de português, espero que vocês tenham gostado. Nós já conversamos, tanto o professor da Carol, quanto eu, nas aulas presenciais, um pouquinho sobre a biografia. E hoje, vocês precisam fazer as atividades da página 113 a 117 e as atividades complementares do mesmo livro, lá no finalzinho do livro, 238 a 239, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, até a próxima aula!